E na Índia, uma imagem também chama a atenção. Quando a gente reflete que o homem mais importante da humanidade, do cristianismo, nosso Senhor Jesus Cristo, não nasceu num berço de ouro, mas nasceu num estábulo junto a jumentos, cavalos, ovelhas, galinhas, junto a sua mãe, seu pai e o que tem de mais simples, que são os animais e mais puros, porque não tem maldade, uma imagem rodou o mundo essa semana. Uma mãe sem coração abandonou o filho recém-nascido para morrer. E esse bebê recém-nascido, graças primeiro a Deus, que o abençoa e protegeu, está vivo. E graças a uma ninhada de animais, de cachorro. A mãe botou o bebezinho lá no mato, e o bebezinho conseguiu passar a noite fria da Índia, até que foi encontrado no outro dia, graças a uma ninhada de cachorros pequenos, que a mamãe, que foi mais mãe, a mãe cachorro, foi mais mãe do que a mãe da bebê, protegeu tanto a sua ninhada quanto o bebê, que no final do dia foi encontrado por uma moradora. E as imagens viralizadas na rede social, Rizanjo traz a história para a gente. Isso mesmo, ontem, essas imagens, foi notícia em todos os sites, nos jornais, na televisão, porque realmente agora, nesse tempo de Natal, como você falou, a gente fica mais reflectivo. E a gente traz para os nossos seguidores também, que essa recém-nascida, que o pessoal está acompanhando aí, lá na província da Índia, foi salva por uma ninhada de adoráveis filhotes, que a mantiveram aquecida em um campo frio durante a noite. A criança estava nua e ainda com o cordão umbilical preso. A menina estava deitada ao lado dos animais, como o pessoal está vendo aí, e foi encontrada, Moutinha, por moradores, vou colocar aqui a imagem dos moradores que encontraram ela, foi encontrada por moradores que ouviram chorar da bebê. Às 11 horas da manhã, o morador fala, vimos que havia uma menina, uma recém-nascida, um bebezinho chorando e deitado ao lado dos cachorrinhos. A gente chegou perto e quando abriu, viu direitinho, tirou os matos, viu que era uma ninhada de cachorros e com uma bebezinha, uma menininha, junto com essa ninhada de cachorros, Moutinha. Inclusive, um outro morador diz assim, que se desesperou, todo mundo entrou em pânico, sem saber o que fazer, correram e informaram o departamento de saúde, para que ela fosse levada para o hospital o mais rápido possível, para fazer exames e, claro, receber toda a assistência do médico, assistência e acompanhamento médico. E, graças a Deus, Moutinha, a bebezinha passa bem, recuperou-se, estava bem, não tinha nada, vamos dizer, não tinha mordida de cachorro, nem de animal, de formiga. Não, graças a Deus, esse acolhimento aí, esse becinho dela, dos cachorros, também foi o becinho dela, ela dividiu com os cachorrinhos e, como você falou, com a cadela, com a mamãe dos cachorrinhos, mais do que com a própria mãe humana. Então, é isso, Moutinha, fica para a gente essa imagem, parabenizar aos moradores da Índia, dessa província lá na Índia, que acolheram a criança e a criança é o xodó, viu? Agora, todo mundo lá na província está, porque o pessoal chama província, no estado se fala província, todo mundo tem ela como xodózinho. Então, foi isso, Moutinha, essa imagem é que fica para a gente. Isso aconteceu, pessoal, essa semana foi notícia em todo lugar. E aqui em São Bento do UNA, a TV Diário do UNA, claro, trouxe para os nossos seguidores. E também está na revista Crescer, que é uma revista que acompanha as crianças, os bebezinhos da Globo. É isso, Moutinha. Pois é, imagem maravilhosa. Graças a Deus a bebezinha está com vida e está bem. Olha. Olha.